Música Nós os santos conhecemos Davi, Jesus, como falou Nome, guarda o coração Espera a nossa salvação Foi louvor, oh Deus, Jesus Foi louvor, oh Deus Seu sangue É perdido Para a luz Nós que somos Salvos Vamos sem temer Sempre Por seu sangue O mal Venceu Pela Música Não tememos Não tememos Eu te agradeço Eu te agradeço O Senhor Pois nos guia Criador Nos consete Paz real Nos dá Repouso Eternal Não foi Com o ouro Com o ouro E nos dão Pro Jesus Paz Seu sangue Perdido Lá na cruz Nós que somos Salvos Vamos sem temer Sempre Por seu sangue O mal Venceu Tu Tu que não Venceu Abre o coração Nesta noite Música Olha o que Jesus quer fazer Deixa Cristo Te salvar E para o céu Te preparar Não foi Com o ouro Que nos comprou Jesus Paz Paz Seu sangue Perdido Lá na cruz Nós que somos Salvos Vamos sem temer Sente Com o seu sangue O mal Venceu Aleluia Quantos são os salvos Lavados Redimidos Comprados Por este preço Muito caro Não perca a oportunidade Nesta noite Adore a esse Jesus Cristo Que Ele está falando conosco Dê a liberdade Para o Espírito Santo de Deus Bem forte Todos juntos Não foi com ouro Seu sangue Perdido Lá na cruz Nos salvos Vamos sem temer Sempre Por seu sangue O mal Venceu Aleluia Aleluia